Gente, dia 3 de abril foi aniversário da Jennifer e ela foi literalmente o presente da mãe dela há alguns anos atrás, porque as duas fazem aniversário no mesmo dia. Não é muito legal, galerinha? Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que foi a festinha de aniversário dela na casa dela. Vou te explicar! O que é? O que é ela? Já é o que é? Eu encontrei ela no TV. O nome é minha namorada, mas poderia ser. O que é ela? É o que é? Eu encontrei ela no TV. Mas eu não faço as paradas, o que eu não faço não é você. É o que é? 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 Mas ela veio me xingando, enxergando o saco, perguntando quem é seu filho aí. É o que é? Mas espera aí. Mas espera aí, você não paga as minhas coisas. Já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela mentira Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela mentira Mas ela fez umas paradas, porque eu não faço com você O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela mentira Que legal, eu também quero passar a Jennifer, eu também ensina Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Nossa, bem que a próxima! Bebe, 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 bebe Vamos lá. Vamos lá. Galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijos!